Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Misturando com o funk, se você pegar, tatizar aqui, é o reggaeton. Inclusive lá na baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve galera, eu sou o DJ Ruivo, GR6. Estou aqui para convidar você, que é MC, que está afim de gravar seu funk, seu trap, seu reggaeton, seu pancadão. Abrimos a agenda do mês de junho de 2019. Então corra, aproveite, entre aqui em contato pelo WhatsApp. Somente nesses WhatsApps aí, 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aqui, nessa estrutura maravilhosa, eu, DJ Ruivo, vou estar auxiliando você, dando uma direção vocal. Às vezes você não está com a música pronta, tem que fazer todo o campo harmônico, preparar a música. Às vezes a música não está com o refrão. Fazer toda uma organização na sua música, a gente faz todo esse auxílio para você. Está incluso também mixagem, masterização. Sua música vai ficar pronta para o mercado, incluindo divulgação também em diversas redes sociais. Tem várias plataformas hoje na internet. Todo mundo sabe que hoje o funk está todo voltado na internet. Então essa divulgação você vai ter também. Então consulte nossos pacotes promocionais. Entre em contato nesses WhatsApps aí que eu estou passando para vocês, tá bom? Para quem não conhece o DJ Ruivo, eu sou produtor do MC Long, MC Livinho, Xcauã, Neguinho do Caxeta, MC Mãozinha, que saiu aqui dos nossos estúdios. MC2K, com aquele hit que eu tocou muito aí em todos os carnavales. Está tocando em todos os carnavales. Tatisaki também, Nego Blue, muita gente aí, Menor do Chapa, Cidinho, Bola do Catarina, MC Bola com Kelvinho, MC Kevinho no começo da sua carreira quando cantava com o Novato. Enfim, a gente faz todo esse trabalho, essa garimpagem, a gente tira o campo harmônico, as notas da sua música. A gente também já está incluso aí a afinação de voz. Grava tudo no tom. A música tem que estar no tom. Então, todo esse trabalho, essa garimpagem, esse processo de criação e de pré-produção, a gente já inicia na sua carreira. Tem muitos, muitos, muitos MCs aí. Só consultar aí no YouTube que vocês vão ver que a gente tem um trabalho muito bacana aí. Falar em YouTube, estou aí com 100 mil inscritos no YouTube, mais de 500 mil seguidores no Facebook, 160 mil seguidores também no Instagram. Cada dia mais o funk crescendo e evoluindo. Então, aproveite, corra, promoção mês de junho 2019, vagas limitadas, tá bom, rapaziada? Então, aproveite e é daquele jeito. Obrigado, beijão para todos os fãs do Brasil. É o DJ Ruivo, Terror dos Modinha. Pau! Pau!